Conseguiu, consegue captar tudo e passar pra nós como é que aconteceu isso? Oi Nilson, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a tribuna, consigo sim. Como o Luiz disse, realmente foi no Pará, né? Esse homem era da cidade de Ananindeua. Olha só, consegui falar, hein? Ananindeua. Lá no Pará, ele cometeu um homicídio lá, ele tem 26 anos de idade. Ele foi preso ontem aqui por agentes da Delegacia de Homicídios aqui de Joinville. Por quê? Porque após cometer esse crime lá, isso foi em junho de 2018, ele fugiu pra cá, porque ele tem parentes aqui. A polícia começou a investigar, descobriu, polícia de lá, né? Descobriu que ele estava aqui, o endereço dele, acionou a Delegacia de Homicídios aqui de Joinville, pedindo auxílio. Os policiais fizeram uma campana ali no bairro Nova Brasília e encontraram esse rapaz de 26 anos de idade. Ele foi detido, foi trazido aqui pra Delegacia de Homicídios de Joinville, onde ele confessou a ação. Diz que tinha um desentendimento com esse rapaz, tinha matado ele com um tiro na nuca, fugiu na ocasião, né? Estava aqui já há cerca de um ano aqui na cidade de Joinville, agora ele será encaminhado aí aos cuidados da Delegacia de Homicídios da cidade lá de Ananindeua, no Pará. Perto ali da Grande Belém, né? Vai ser levado pra lá esse rapaz que já foi detido. E uma hora dessa, acredito já que já tá pronto pra ser transferido pra lá e, inclusive, o processo correr, né? E ele passar pro júri popular por conta desse homicídio que aconteceu em junho de 2018, já completando um ano. E ele estava foragido aqui na cidade de Joinville, Nilson Gonçalves.